Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a semana estudando muito, muito português. Alunos, hoje eu vou fazer uma revisãozinha sobre os pronomes, porque é muito importante que vocês saibam a importância deles na língua portuguesa, porque a gente usa sempre os pronomes pessoais. Então, os pronomes, não esqueçam, eles são os reservas dos substantivos. Lembra que eu falei para vocês que eles podem substituir, podem até acompanhar o substantivo? Então, os pronomes funcionam muitas vezes como reservas dos substantivos, pois podem substituí-los nas frases. E, antes de a gente ir para os pronomes em si, nós temos que lembrar que os pronomes pessoais, vamos falar dos pronomes pessoais, eles fazem referência às três pessoas do discurso. Ai, professora, mas como assim as pessoas do discurso? Nós temos, na fala, no discurso, em textos, nós temos ou a primeira pessoa, que é quem fala, nós temos a segunda pessoa do discurso, com quem se fala, e nós temos a terceira pessoa, de quem se fala. Então, a primeira pessoa é aquela que fala. Então, a primeira pessoa, eu, me, mim, nós e nosso. Aqui nós temos a primeira pessoa, tanto no singular quanto no plural. No singular, eu, me e mim, e no plural, nós e nosso. Então, a primeira pessoa é aquela que fala, ok? A segunda pessoa é aquela com quem se fala, tu, você, vós, te, teu. Então, a segunda pessoa é com quem se fala. Então, a primeira pessoa, digamos lá, eu que estou falando, eu. A segunda pessoa é com quem eu estou falando, você ou tu. E nós temos a terceira pessoa, que é de quem se fala, aquela de quem se fala. Eu estou conversando aqui com você, então, eu sou a primeira pessoa, você é a segunda pessoa. E a terceira pessoa é aquela de quem nós estamos falando. Nós estamos falando lá de alguém. A pessoa não está aqui, na nossa rodinha. Então, a terceira pessoa é aquela de quem se fala. Então, ele e ela, ok? Eles e elas. Então, não esqueçam. Primeira pessoa é quem está falando. Segunda pessoa é com quem se está falando. E a terceira pessoa é de quem se fala, ok? Então, vamos pegar aqui o exemplo. Você sabe por que Lucas está tão animado hoje? Ele ganhou uma bola nova de presente. Então, aqui nós temos a primeira pessoa, que está falando com a segunda pessoa. E eles estão falando de uma terceira pessoa, ok? Bem fácil da gente lembrar os pronomes pessoais, né? Então, as três pessoas do discurso. Então, os pronomes pessoais, alunos, nós temos os pronomes do caso reto. E nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, alunos, temos os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Não se preocupe com os nomes, tá? Porque é bem facinho da gente lembrar. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que têm a função de sujeito ou de predicativo do sujeito. Então, os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, se ele tem função de sujeito, ele é um pronome pessoal do caso reto. Por exemplo, eu entreguei a redação hoje para a professora. Quem que entregou a redação para a professora? Eu. Então, esse eu é o sujeito e por isso ele é um pronome pessoal do caso reto. Ela não fez a redação. Então, percebam que ela também é o sujeito da minha frase, da minha oração e também um pronome pessoal do caso reto. Então, não esqueçam, pronomes pessoais do caso reto são aqueles que têm a função de sujeito ou até de predicativo do sujeito. Ok? Então, são os pronomes pessoais retos que no discurso indicam quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa aqui. Nós temos também os pronomes pessoais do caso oblíquo. Eita, nomezinho, né? Os pronomes pessoais do caso oblíquo são empregados não como sujeito, mas eles são empregados como objeto direto, objeto indireto ou complemento nominal. Tá? Então, alunos, os pronomes pessoais do caso oblíquo. Eu sei que é bastante e parece difícil, mas vocês vão ver que não é, tá? É só lembrar dos pronomes pessoais do caso reto, que os pronomes do caso oblíquo aqui vocês vão saber de cara, tá? Então, vamos ver. Pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, nós, eles, funcionam como sujeito da oração. Então, eu já falei pra vocês. Ele viajou ontem. Quem que viajou ontem? Ele. Então, o sujeito, ele. E esse ele, ele é um pronome pessoal. Elas assistiram ao filme. Quem que assistiu ao filme? Elas. Então, o sujeito, elas. Esse elas aqui é um pronome pessoal do caso reto, ok? E agora, os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo. Memim, te, ti, nos, os, as, lhes. Funcionam como complementos do verbo. Então, eu falei ali que ele, ai, objeto direto, objeto indireto. Isso significa que eles vêm complementando o verbo. Vamos pegar o exemplo. Percebam que esse pronome aqui, ele está complementando o verbo. Então, eu posso usar o pronome pessoal do caso oblíquo pra complementar o verbo. Vamos pegar outro exemplo aqui. Eu encontrei João no parque. Eu o encontrei no parque. Então, pra eu não repetir o João, eu o encontrei, né? Está complementando o verbo aqui, ok? Então, não esqueçam. Os pronomes pessoais do caso reto, geralmente, são sujeitos. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles complementam o verbo, ok? Vamos ver aqui, ó. Um desafio. João entregou o documento ao funcionário do departamento. Se eu tirasse toda essa parte que está destacada, aí, ao funcionário do departamento, ficaria João lhe entregou o documento, tá? O professor viu a tarefa do aluno. O professor a viu. Ou, o professor viu a. Meu pai comprou uma casa. Meu pai comprou-a. Certo? Ele limpou a casa. Ele a limpou. Ou, ele limpou-a. Ela vendeu ao diretor do museu um quadro raro. Ela lhe vendeu um quadro raro. Ou, ela vendeu-lhe um quadro raro. Então, percebam que esses pronomes, eles acompanham aí o verbo, tá? Tranquilo, né, Munos? Bem fácil. Isso é só uma revisão, tá? Nós temos, também, os pronomes indefinidos. E o que são os pronomes indefinidos? Os pronomes indefinidos, eles fazem referência aos substantivos de forma vaga, de forma imprecisa. Por exemplo, algum, nenhum, ninguém, qualquer, outro, nada, tudo, todo, outro, cada, vários, muitos. Certo? Tá? São exemplos de alguns pronomes indefinidos. Então, os pronomes indefinidos fazem referência aos substantivos de forma vaga e imprecisa. Vamos pegar o exemplo aqui. Várias pessoas presenciaram a cena. Percebam-se, várias é um pronome indefinido, porque ele se refere a pessoas aqui de forma vaga, né? Várias pessoas, mas nós não sabemos quantas pessoas exatamente presenciaram a cena. Então, várias, para ser de uma forma vaga e imprecisa. Certo dia, houve um acidente nessa estrada. Percebam esse certo aqui. Ele é um pronome indefinido. Certo dia, né? Ele não está especificando qual dia. Ele está fazendo uma referência ao substantivo de forma vaga, ok? Os pronomes indefinidos podem ser determinantes ou núcleos do sintagma nominal. Muitos cidadãos acompanharam a entrevista do presidente. Então, aqui ele é o determinante do sintagma nominal. Muitos cidadãos acompanharam a entrevista do presidente. Qual que é o núcleo aqui do meu sujeito? Cidadãos. Esse muitos, ele está sendo determinante do meu núcleo. Agora, outro exemplo. Muitos acompanharam a entrevista do presidente. Quem que acompanhou a entrevista do presidente? Muitos. Então, ele é o meu sujeito e ele é núcleo desse sintagma nominal. Então, vou explicar de novo. Vamos pegar a frase aqui. Muitos cidadãos acompanharam a entrevista do presidente. Quem que acompanhou a entrevista do presidente? Muitos cidadãos. Mas qual que é o núcleo? Qual que é a palavra principal aqui do sujeito? Cidadãos. Esse muitos aqui, ele é um pronome indefinido e ele é o determinante. Ele está acompanhando aqui o núcleo do sujeito. Agora, aqui. Muitos acompanharam a entrevista do presidente. Quem que acompanhou a entrevista do presidente? Muitos. Esse aqui também é um pronome indefinido, mas ele é um núcleo. Porque só ele que é o sujeito aqui. Então, ele é o núcleo do sintagma nominal. Então, não esqueçam. Pronomes indefinidos fazem referência aos substantivos de forma vaga, imprecisa. Nós temos lá o exercício 17. Assinale a informação incorreta. A crônica é escrita em primeira pessoa e tem como tema a relação do cronista com o seu animal de estimação. Certa, né? Então, essa é uma informação correta. A crônica está em primeira pessoa, né? O cronista, o autor, ele fala eu e usa outros pronomes, meu, minha, né? Então, está em primeira pessoa, sim. Letra B. Os pronomes pessoais de primeira e terceira pessoa, tais como eu e ela na crônica, referem-se ao cronista e à Mila. Certo. Também lembra os pronomes pessoais que eu expliquei para vocês? Eu, tu, ele. Então, aqui ele usa o eu e o ela para se referir a ele, né? Ao cronista e à Mila. E a letra C. A ênfase dada, a relação entre animal e dono sem interferência de outras pessoas acentua o tom objetivo do texto. Não, né? Nada bem. Então, essa é a alternativa certa. Porque não condiva ali com a crônica, tá? Então, a dezessete, você tem que marcar a letra C. Que é a opção que está incorreta. A número dezoito. Para você, Mila, uma gata, uma canela, uma calopsita, uma tartaruga ou outro. O que vocês colocaram, tá? Porque ali, em nenhum momento fala que é um cachorro, né? Pode ser qualquer animal. Em nenhum momento, na crônica, não é explicitado, não é falado que animal que é. Não sei qual que vocês marcaram, né? Quer dizer, já dei uma olhada nas atividades. Mas, nesse caso aqui, é uma caderninha. Então, não faz mal se vocês marcaram o outro ou se vocês colocaram o outro. Não faz mal porque aqui no texto não conta. Mas, é uma cachorrinha, tá? Uma caderninha. Então, vou colocar aqui o dezoito. Agora, dezenove. Releia o último parágrafo da crônica. E, né? Para responder ali, esqueceu e saber em C. Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. Levei-a em meus braços, apoiava em meu peito. Apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. Então, a letra A. Circule os pronomes que estão relacionados à primeira pessoa. Ou seja, a voz que fala na crônica. Então, circulem lá. O mim, me, meus e meu. Certo? Seriam esses os pronomes que estão relacionados com a primeira pessoa. Ou seja, quem está falando lá na crônica. Então, até o último momento, olhou para mim. Me escolhendo. Então, mim e me. Me aceitando. Levei-a em meus braços, apoiada em meu peito. Certo? Então, esses são os pronomes relacionados à primeira pessoa. Ou seja, relacionado com quem se fala. Agora, a letra B. Sublinhos pronomes que estão relacionados à terceira pessoa. Ou seja, de quem se fala. Então, a primeira pessoa é eu e a terceira pessoa é de quem está sendo falada. Então, apertei a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. Então, esse apertei a. Esse a é um pronome que se refere a quem? De quem você está sendo falado. De quem o crônico está falando? Da cadeirinha, do animal. Então, esse a aqui é um pronome que está relacionado à terceira pessoa. Sabendo que ela seria maior do que a saudade. Então, esse ela também se refere à terceira pessoa. Ou seja, da cachorrinha. Agora, a letra B. De acordo com a norma padrão, o autor poderia ter usado ela em lugar de A nos trechos levei-a e apertei-a? Então, vamos dizer que o autor colocou assim. Levei ela e apertei ela. Estaria correto? Então, não é considerado adequado utilizar o pronome ele, ela, eles, elas como complemento não preposicionado. Agora, número 1. Compare um trecho com a reescrita. O texto original. A patinha dela é em cima do meu ombro. Texto reescrito. A patinha dela é em cima do ombro. Letra A. Um pronome foi excluído na reescrita. Esse pronome tem como função passar a informação de maneira precisa? Não. Indicar uma relação de posse? Sim. Indicar o lugar que o ser ocupa? Não. Significa, né? Ele tem como função indicar uma relação de posse. Então, seria ali a segunda opção que vocês teriam que marcar. Porque o pronome que foi tirado ali, a patinha dela é em cima do meu ombro, a patinha dela é em cima do ombro. Esse meu é o pronome possessivo, que indica uma relação de posse. Letra B. Qual o efeito sentido resultante dessa exclusão? Então, digamos que o autor tirou esse pronome possessivo, qual que seria o resultado dessa exclusão? Além de se perder a relação de posse, indicada pelo pronome, a alteração do sentido, a patinha dela é em cima do próprio ombro. Certo? Fácil, né, Luz? Agora vamos para as outras questões. A atividade 21, então, diz assim, releia o trecho e resolva as questões propostas. Então, lá diz assim, tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. E ela teve uma anunhada de nove filhotes. Escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais dupla porque passamos a ser três. Então, a letra A diz assim, a que sintagmas pertencem aos pronomes destacados, então, tendo-a ao meu lado, esse meu, se refere a quem? Ao meu lado, né? Então, o meu se refere a lado, o sua se refere a filhinhas e o nosso se refere a dupla. Então, o meu se refere ao lado, o seu se refere a filhinhas e o nosso se refere a dupla, certo? A letra B, indique os respectivos núcleos dos sintomas eros. A letra B, indique os respectivos núcleos dos sintagmas indicados. Então, ao meu lado, suas filhinhas e nossa dupla. Quem que é, quais são os núcleos dessas, dessas, desses sintagmas aqui? Então, nós temos ao meu lado, o sintagma nominal, o núcleo é o lado, o de suas filhinhas, é filhinhas e de nossa dupla, é dupla. Então, esses são os núcleos do sintagma nominal aí que a gente viu, tá? A letra C, considerando os núcleos indicados no item anterior, responda, os sintagmas são verbais ou nominais? São nominais, certo? São nomes, são substantivos, né? Então, são sintagmas nominais. A letra D, que função dos pronomes indicados exercem o sintagma? Então, se eu tenho o núcleo, lado, filhinhas e dupla, os pronomes, nossas, suas e meus, são determinantes, tá? Então, eles são determinantes. A letra E, sobre a flexão do pronome, do núcleo ao qual se relaciona, assinala a afirmação incorreta. Então, vamos lá. Em, o meu lado, todas as palavras estão no masculino e no singular. Meu, né? O meu e o lado. Então, são palavras que estão no masculino e no singular. Em suas filhinhas, o pronome suas corresponde à terceira pessoa do discurso, ou seja, aquilo de que você fala. Certo, também, ó, o pronome suas. Está falando, se fosse o primeiro, a primeira pessoa seria a minha, segunda pessoa, tua, e terceira pessoa, sua, né? E quem se está falando. Então, está certo. Agora, a última opção. Ao substituir filhinhas por filhotes, em suas filhinhas, não haverá alteração de flexão de gênero do determinante. Claro que vai, né? Se eu trocar filhinhas por filhotes, eu não vou falar suas filhotes, eu vou falar seus filhotes. Então, haverá, sim, a flexão do gênero determinante, tá? Então, seria a última opção ali, a incorreta, certo? Agora, na página 38, nós temos a questão 22. Em, era pouco maior do que a minha mão. De quem que é a mão de quem você fala? O pronome minha refere-se à mão do cronista. E você fala de Mila, a cachorrinha dele, certo? Agora, a número 23. Em, como seus olhinhos foram de mel, o pronome seus identifica de quem os olhinhos são? Os olhinhos foram de mel, são do cronista? Não, é o da Mila, né? Da cachorrinha lá. Agora, nós temos, então, o exercício 24, que diz assim. Ao se dirigir a uma pessoa, pode-se utilizar o pronome pessoal tu ou os pronomes de tratamento você ou o senhor. Completa a lacuna com o pronome possessivo, considerando a forma de tratamento utilizada. Então, quando eu falo, quando eu uso o pronome tu, o meu pronome possessivo vai ser tua. Quando eu uso você ou o senhor, o pronome vai ser sua, certo? Então, letra A. Então, Mila era tua companhia enquanto tu escrevias? Ele usou o tu. Então, o pronome possessivo seria tua. A letra B. Então, Mila era sua companhia enquanto você escrevia? Então, usei o você, o meu pronome, vai ser o sua. E a letra C. Então, Mila era sua companhia enquanto o senhor escrevia? Então, também eu uso o sua. Certo? Vamos entender? Então, o tua, a gente usa quando nós utilizamos o segundo, a segunda pessoa do singular, tá? Então, tu, tua. E quando eu uso você ou o senhor, seria a sua. Certo? Agora, vamos para a 25. Observe as palavras destacadas no trecho inicial da crônica. Então, ali nós temos alguns trechos, vamos ler. Amá-la foi a resposta e também acredito que ela entendeu isso. Formamos ela e eu uma dupla dinâmica contra esses lados que se armaram. E também contra aqueles que não aceitam os que se amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou solidária, encostou sua cabeça em meus joelhos, não exigiu a minha festa, não queria disputar espaço, ser maior do que a minha tristeza. Letra A. Um dos pronomes destacados é substituir uma ideia anterior, evitando sua repetição desnecessária. Que pronome é esse? Que ideia retoma? Então, nós temos ali alguns pronomes destacados. O pronome que substitui uma ideia anterior é o pronome isso. E ele retoma a ideia ali, amá-la. Então, amá-la foi a resposta e também acredito que ela entendeu isso. Ela entendeu que ela foi amada, né? Então, para não retomar, para não falar de novo amá-la, foi utilizado o pronome isso. Certo? Então, lembra que eu expliquei para vocês que os pronomes, eles, além de acompanhar os nomes, os substantivos, eles retomam, sem precisar, para não precisar repetir o que já foi dito. Letra B. Outro pronome retoma a informação presente no parágrafo, converso com o seu professor e colégio sobre isso e registro a conclusão que vocês chegaram. Então, o pronome aqui, ele se refere genericamente às pessoas que se opõem aos que se amam. Certo? É outro pronome que está ali grafado. E a número 26. Além de fazerem referência a ideias do texto, os pronomes podem localizar eventos no tempo. Completa a lacuna com o que lhe parecer mais adequado. Esse, esse ou aquele. Então, quando a gente quer falar sobre eventos que aconteceram, né, já no passado, ou o que irão acontecer, a gente usa esse, esse ou aquele. Nesse caso, aqui nós usamos o qual? Esse dia, há 13 anos, o cronista segurou o milho em seus braços? Não, né? Não fica legal. Esse dia, há 13 anos, o cronista segurou o milho em seus braços? Também não. E se eu colocasse o aquele, mas, né, mudando legal. Naquele dia, há 13 anos, o cronista segurou o milho em seus braços. Então, seria o naquele. Não esqueçam que esse também é um pronome. Tá bom? Alunos, agora eu quero que vocês façam a minha atividade da página 39 e da página 40. Aí, na outra aula, a gente ficou nisso. Tá bom? Até.